E se o Arthur Fleck, vulgo Joker, tivesse sido jogador de futebol? Como teria sido a carreira dele? Bom, o Coringa é lá de Gotham, que basicamente é uma cidade inspirada em Nova York. Então eu coloquei ele como estadunidense. Diz a lenda que nos quadrinhos antigos o homem era alto, 1,95m. E nas características, ele é um personagem altamente imprevisível, maluco. Tudo pode acontecer e, portanto, eu botei pra ele 5 estrelas de finta. O cara pode driblar pra qualquer lado. 5 estrelas de perna ruim, ninguém sabe com qual que ele vai chutar. E nas características, firula, malvadeza e acrobata. Além também do playstyle de xerife, porque tem que ter alguma coisa envolvida aí com porrada, né? Já nos atributos, ele tem 99 de visão. Vê coisas aí que seus oponentes não conseguem enxergar, tá sempre na frente, né? E combatividade, antiga agressividade, também tem que ser 99, não tem jeito. Também destaca uma boa cobrança de pênaltis e de falta, porque é aquele momento em que tá todo mundo olhando pra ele, os holofotes inteiros no cobrador da bola parada. E esse é o momento que ele gosta de brilhar. E já os piores atributos é frieza, né? O cara é completamente maluco, não tem compostura nenhuma. E também alguns atributos de defesa ali, beleza? E claro, o homem começa jogando no New York City, que é o clube de Nova York que tem estádio lá no Bronx, ao lado de Harlem, onde inclusive foi filmado parte do primeiro filme do Joker aí, né? O homem foi apresentado no Nipe, hein? Em termos de posição, achei que fazia sentido colocar ele assim, jogando na meiuca, como meia atacante, aquele cara imprevisível, que não sabe se vai armar ou chegar na área pra finalizar. E o problema pra ele no começo vai ser conseguir jogar, porque ele como meia não é o melhor da equipe não. Ah, tem gente na frente dele aí. E já vamos acompanhar a estreia dele como profissional aqui, ó. Já dando seus driblicos. Primeiro jogo do... O que é isso? Pô, o jogo acabou de começar, já quiseram matar o cara, pô. Deixa ele jogar. Ah, os caras acharam que iam pegar ele na moral assim, ia passar despercebido. Queria ficar sem revidar. Que belo começo de carreira, hein, cara? Um jogo, uma partida, um cartão vermelho, uma expulsão. Bom, claramente ele mostrou o seu potencial e vai mostrar ainda mais, porque tá indo embora aí esse camarada que é o Rodrigues, era o meio campista titular ali na camisa 10, né? Enquanto o outro que tinha ali era o Morales, que já tá em queda livre de overall aqui, rapaziada. Portanto, o senhor Arthur Fleck é o novo titular. Porém, ao final da temporada, o Arthur Fleck Joker fez 21 jogos, apenas 4 gols e 2 passes pra gol, 2 assistências, né? Uma nota média 6.15, não jogou bolhufas. Também não melhorou muita coisa, tá empacado no 68 de overall, um pouco lamentável. E no campeonato do Zew, aqui na Conferência Leste, o time dele ficou em penúltimo. Pô, aí é complicado mesmo, hein? Mas é assim então que o Joker vai pra sua segunda temporada, agora vai deslanchar. E nessa nova temporada, ele começa com 69 de overall, subiu um pouquinho e o potencial está em 93. É bem verdade que o homem tá se desenvolvendo aqui, tá? E tá cada vez mais importante na equipe. Porém, é uma equipe ruim que dói. Tá na lanterna agora, bicho, complicado. O homem até mostrou um pouco do seu potencial contra o Messi aí, ó. Mas ao final da temporada, com o contrato acabando, o Joker estará indo pro Racing. E a temporada terminou com uma melhora dele, né? Fez 37 jogos, 8 gols e 3 assistências. Certamente não é um sonho, inclusive, olha a nota média dele na temporada. É horrível. Mas assim, ele já vai pra terceira temporada profissional da sua carreira. Bom, chegando aqui no elenco do Racing, tá complicado porque o Quinteiro é mil vezes melhor que o nosso querido Joker aqui, né? Mas o bicho já foi jogar na Argentina, tá com a camisa 7, ó. Não, pior, o time do Racing joga sem um cara aqui na meiuca. No lugar onde ele, supostamente, teria que se encaixar melhor, entendeu? Complicado. E vamos ver o que acontece, porque ele tá começando a temporada com 70 de overall e 93 de potencial. E, cara, nessa temporada, o Campeonato Argentina é meio caótico, mas o Racing do Joker aqui ficou em quinto, tá? Só que, olha só. Eles têm outra competição que chama Copa de Primeira, que parece meio que um Campeonato Argentina 2.0, em que o Racing ficou em primeiro aqui. E aí, nas quartas passou, nas semis passou e na final acabou perdendo, cara. O Joker ficou meio empacado com 71 de overall e continua sem ganhar nenhum título na sua carreira. E olha a temporada do homem. Quatro jogos apenas. Zero gols, zero assistências. Uau! É, algo vai ter que mudar pra quarta temporada da carreira dele. E pra nova temporada, o potencial dele caiu pra apenas 85, amigo. E, bicho, nessa nova temporada, o time dele ficou em sétimo lugar no Argentinão aqui, ó, lamentável. Na Sula, caiu nas quartas de final. E naquela Copa de Primeira lá, ficou em sétimo. É aquela competição que tinha chegado na final na temporada anterior. O time está de mal a pior. Ele fez apenas 18 jogos, 2 gols e 3 assistências na temporada. Melhor que a anterior, mas é muito pouco. E subiu apenas umzinho de overall. Tá meio empacado. Eu diria que tá na hora do Coringa coringar. E ir embora do Racing fazer alguma coisa pra desempacar a carreira, cara. Porque o negócio tá feio. Vamos pra quinta temporada do Coringa. Que começou assim, ó, o cara vai jogar na Itália. Ele chega aqui no Elas Verona com um potencial de apenas 80, tentando desflopar a sua carreira e com uma atitude diferente. Aparentemente, o Joker deu um apavoro lá no técnico e falou, essa formação aí não me serve não. Eu não posso jogar, aí não tem como. E aí o treinador meteu essa aqui, ó. Que dá pra colocar três meias pra jogar, entendeu? O Suslov, o Ben Rondani e o Arthur. Né, o Joker. Mas ainda tinha um meia no banco, que é o Sishuba. Aí o Joker falou assim pra ele, Sissuma da minha frente. Aí o cara se transferiu pra outro clube, sacou? Correu, meteu o pé e ficou com medo. Foi jogá-la no Sassuna. E agora, como só tem três meias na posição correta aí, provavelmente o Joker vai poder jogar o tempo todo. Nesse elenco muito bem planejado, que tem aqui uns 10 atacantes, cara. Sem sacanagem, é um atrás do outro e só um joga no time titular. Doideira, né? Olha o tom de ameaça, ó. Eu ando em ótima forma e me sinto bem. Espero que você não me deixe no banco no jogo contra o Lombardia. E cara, infelizmente, no campeonato italiano, o Elas Verona ficou em 15º. Mas assim, é o que tem, né? É um time que briga por aí. Não tem muito o que pensar diferente, não. E cara, ele chegou no meio da temporada, é verdade. Mas foram 20 jogos, um gol e duas assistências, mais uma temporada tenebrosa. Pra não dizer que a qualidade dele ficou na mesma, né? Essa 32, a carreira do cara tá muito empacada, cara. Como é que pode? Ele começou muito bem. No começo, o potencial dele tava lá pra 90 e poucos, né? Tá com 26 anos já, bicho. Lá vai o homem, então, pra sua 6ª temporada. Então tá aqui, 80 de potencial. E cara, tá triste, hein? Tá triste, hein, Joker? Pô, não é possível que ele seja tão ruim assim, é, cara? Olha o cara de brando aqui, ó. Chegou, botou. Ele é meio lento, é verdade. Mas o cara tem habilidade. Como é que ela tem uma... Puxa. Não sei, hein, cara? Olha que estranha essa finalização dele. A bola vem, o cara é alto. O que ele tentou fazer, cara? Todo torto, velho. E cara, curiosamente, nessa temporada, finalmente o Elas Verona conseguiu ter um desempenho razoável. Décimo segundo lugar. Pra ele, está de bom tamanho. E o nosso Coringão finalmente deu uma desempacada. O homem bateu 75 de overall. Tranquilamente a temporada em que ele mais subiu e mais se desenvolveu. E de longe, a sua melhor temporada em números. Atuou em 42 jogos. Meteu 9 gols e 6 assistências. Continua sem ganhar nada, mas o futuro é promissor. Vamos pra sétima temporada dele. E pra nova temporada, o homem está coringado. Porque o potencial bateu 82. Finalmente voltou a subir. O cara desempacou. E daqui, assim, o céu é o limite, né? E aqui tem até proposta por ele, cara. Mas eu estou achando que é melhor deixar o homem por aqui. Ele está se desenvolvendo. Deixa que está tudo certo por enquanto. E cara, essa foi mais uma temporada de afirmação para o nosso querido Coringa. Que tal qual um vilão de filme vai chegando no clímax aqui da sua carreira. 78 de overall. Porém, ainda que ele tenha sido o melhor jogador do time na temporada. Com 12 gols, 4 assistências em 42 jogos. A verdade é que coletivamente o Elas Verona foi pro buraco, cara. Literalmente pro buraco. Porque caiu pra Série B em último lugar na liga. Lamentabilíssimo. Existe uma vantagem aqui na Série B. O nível é baixo. Ele vai poder deitar e rolar. Vai bater 80 e poucos de overall. E vai poder fazer finalmente a transferência pra um gigante que eu estou esperando desde o começo desse vídeo. Vamos lá então pra oitava temporada da carreira de Arthur Fleck. E pra essa nova temporada ele vai ter aí a companhia de alguns novos jogadores do Verona. Como esse camarada aí que é o Florian Miller. Goleiro de nível mais alto, né? Esse tio chegando agora é o camarada chamado Bogard, tá? Ele mesmo. Mais um reforçaço aí dos passes livres. O Joker deu um apavoro lá nos diretores do clube. Que se mexeram e fizeram umas contratações. O time deu uma melhorada. E querendo ou não, ele já é o segundo maior overall do time todo, tá? Penou e comeu o pão que o diabo amassou. Mas tá aí na quarta temporada como um dos líderes do elenco. Ele finalmente fica aí embaixo da luz, né? Começa a brilhar. E o potencial dele aumentou pra 86, tá? Só não te digo o potencial de quê? Se é de jogar bola ou de quebrar os outros meios, né? A gente vai ficar na dúvida aí mais um pouquinho. Só tomou decisão errada na carreira. Tá com quase 30 anos e tá no Elas Verona ainda, pô. Que isso, cara? Desflop imediatamente. Cara, ele sem sacanagem nenhuma. Tá um jogador bem limitado, cara. Porque tecnicamente ele não é dos melhores. Ele também não é rápido. Então o que sobra, né? No FIFA é difícil, cara. Vamos, Joe. Cara, aparece aqui na área, ó. Olha o cara, ó. Se escondendo da jogada. Vem buscar pilota, seu safado. A canhota que é boa. Ele chuta com as duas. Quem sabe agora de fora. Bitfute. A gente se vê por aqui. E, cara, coletivamente a temporada foi muito doida. Porque o Elas Verona ficou em quarto na Série B. E aí teve que jogar o playoff. Pra subir pra Série A, sacou? E subiu, amigo. E subiu nos pênaltis. Com um detalhezinho pra vocês. Nosso querido Joker ficou em segundo na artilharia da Série B. 22 gols marcados agora sim. Demorou quase 10 anos, mas ele desempacou. Agora é um homem de 82 de overall. Um meia que poderia jogar em algum clube grande, quem sabe? E um cara que fez uma temporada brutal, pô. 46 jogos, 27 gols e 7 assistências. Muito, muito bem, finalmente. Foi mais difícil desempacar ele do que aquele navio que daquela vez ficou preso lá no canal de Suez. Deixa o homem partir então para a sua nona temporada como profissional já. Só que o próximo passo pra ele seria ir pro Bolonha. Hum, acho que não, hein? Acho que não. Cara, o Bolonha tem o Jota Bellingham e o Dembélé. Cara, na real que o Bolonha tá muito brabo o time dos caras, pô. Cara, o Joker não é conhecido por ser um personagem que toma decisões normais, né? Ele é um cara imprevisível. E talvez o que diferencia a carreira dele de tantas outras simuladas aí é justamente o cara querer fazer algo mais em clubes pequenos. O cara arriscar, de repente, ser ídolo em um clube que não ganha troféus, mas que pelo menos ali ele pode ter o seu impacto. E assim ele foi jogar no Bolonha por 60 milhões, amigo. E cara, aqui no Bolonha ele chega num patamar muito alto. 82 de overall e o potencial dele subiu pra 89. O único problema aqui é esse cara, Brajan Gruda, que tem um overall maior e grudou no time titular. Então o Joker deu uma pavora nesse técnico aí, ó, que ficou assim, ó. Reagiu assim, tá com medo, tá vendo? Aí o treinador botou essa tática aí, ó, com dois meias, conseguindo encaixar tanto o nosso querido Joker aqui, quanto o Gruda, o Ferguson lá na frente, tem o irmão do Bellingham aqui. E cara, é um timaço, parceiro. O Bolonha não tá pra brincadeira não, pô. Imagina, tipo, ele não ganha nada, mas quando ganha é com um clube pequeno como o Bolonha. Aí conta muito, né? Conta o dobro, o triplo, pô. E cara, é preciso falar como essa face ficou igualzinha ao Joker do Joaquim Fênix, né? Nossa, tá idêntico, cara. E bicho, o Bolonha conseguiu uma honrosíssima sétima colocação com 61 pontos, não longe da zona de classificação pra Champions ali, né? E com o nosso querido Joker ali em sexto lugar na artilharia do campeonato italiano, meteu mais gol que o Hendrick, parceiro. O Coringa mesmo, jogando num time menor, subiu pra 84 de overall, porém 30 anos já, né? Talvez esteja chegando no seu auge já, no máximo que ele pode chegar. Foi uma temporada muito boa, 38 jogos, 15 gols e 6 assistências no campeonato italiano, tudo praticamente, né? Continua tendo zero títulos na carreira, mas lá vai ele pra décima temporada. E o Bolonha está comprometido a montar um time melhor pra jogar com o Joker aí, ó. O camarada aí tá trazendo quem que é esse cara? É o Bakua, vindo da onde? Do Gênoa. O Bolonha tirando jogadores dos rivais aí, ó. Esse cara era necessário pra entrar aqui no lugar do Dembélé, que está já mais idoso, né? E nessa temporada as coisas melhoraram ainda mais, com o Bolonha ficando no impressionante quarto lugar na Serie A italiana, a 5 pontos apenas do campeão, cara. Também chegou na semifinal da Copa Itália, tá? Quase beliscou esse título aí. E dessa vez o Arturito meteu apenas 10 gols aí, nosso querido Coringa. Quem foi o craque da temporada foi o Bellingham, no caso o Job, né? Não o Judy. E aí o Ferguson também meteu 19 gols, papapá. E o Arturito aqui, 12 gols e 7 assistências. Não é de se jogar fora, mas é menos bom do que na última temporada, né? Cara, ele bateu 85 de overall, 31 anos. E tô achando que na próxima temporada vai beliscar um título pela primeira vez na carreira aí. Quem sabe, quem sabe pra fechar. Ele não é igual aquele arrombado do Batman que só joga em time grande. Vamos então pra décima primeira temporada da carreira dele. Não, com um detalhe, acabei de olhar que ele começa a temporada com 92 de potencial, cara. Mesmo depois dos 30 anos, ó. E o homem recebeu uma proposta de 100 milhões da Atalanta. Mas o Bolonha tá muito ajeitadinho. Não tem porquê fazer essa transferência aí, né? Ainda mais que o Bolonha demonstra ambição contratando o veterano Bastone pra chegar no elenco aqui. Que isso. Direto do Manchester United. Tá mais velho, é verdade, mas olha o overall da criança, 89. E cara, nessa temporada eu não sei o que dizer pra vocês. Porque na Copa da Itália o Bolonha pisou no Pisa, tirou o Torino, eliminou a Roma e foi pra final contra a Salernitana. Grande parte dos meus vídeos contam histórias emergentes, né? Que vão acontecendo conforme o vídeo vai sendo gravado. E aqui eu tava frustrado com a história do nosso querido Joker do Coringa. Que tava sendo um vilão no sentido de ser inimigo do entretenimento. Uma carreira fraca, ruim, sem grandes momentos, sem muitos gols, nenhuma grande transferência. Mas agora eu entendi aonde que a história dele queria nos levar. Era uma história tal qual do personagem Arthur Fleck. De uma pessoa que vive à margem, que faz as coisas da sua própria maneira, diferente. Que pensa fora da casinha, fora do padrão. Que é maluco sim, mas que aqui, nessa loucura do FIFA, isso pode trazer algo bom. Uma história diferente. Não de um cara que foi jogar em grandes clubes. E que pode ficar marcado aqui, não como vilão, mas como herói da sua própria história. E olha o Arthur Fleck. Entrou por aqui o nosso Joker querido. Chegou. Cara, ele é meio desengonçadão, velho. Pra falar real. Olha. Olha que jogada ensaiada pra ele. Botou no... Nossa, o check pegou. Pega essa jogadinha ensaiada no lateral, cara. Ele fez um pivô perfeito e nem é dele, ó. Botou pro camarada e o check. Nem é aquele check, mas fez uma defesa digna do Peter. Olha essa bola. No Bakwa. Pra quem chega. Na entrada da área, ele bateu pro gol. Cara, infelizmente ele é meio caneleiro, velho. Infelizmente. Olha, eu não sei como é que ele tá correndo em 5 de overall, não, cara. Vamos, Joker da galera. Chegou, puxou. Essas perninhas de Flamingo aí, cara. Conseguiu fazer a jogada por aqui. Cabou. Cara, pior que olha como é que tá a energia do homem, velho. O bicho tá só no bagaço. Olha essa bola pra ele. É só fazer. Vamos! Demorou demais, cara. Agora é o momento definitivo, hein. Se os caras fizeram gol aqui, cabou. Vai ser o primeiro chute a gol deles na partida inteirinha. Primeiro na partida inteira, meu goleiro. Tira daí, seus doidos. É o último lance. É agora ou nunca. Joker com ela. Segura um pouquinho, meu camarada. Bota lá em cima. Que pelota. Chegou no Ferguson. De cabeça ele briga. Tira a zaga. Vai pros pênaltis. Começo a achar que é tudo um plano, cara. Porque o cara gosta de aparecer o Coringa, né. Aí ele quer ficar como o último batedor, entendeu? Pra ser o grande destaque do título. Chegou o Abiuso. Hum, meio complicado isso daqui. Ross se capricha, meu garoto. Tome. Tem que pegar uma, goleirão. Goleirão Garcia. Chega e pega essa. Cara, não é possível, cara. Quando a gente finalmente chega numa final, o cara perde assim, velho. Vai, meu goleiro. Pega uma, cara. O IT vem. Chegou, partiu, bateu. Todas pra aquele lado. Ivan Ferguson. Solta o pauladão. Solta o pauladão. Lombardi. Se o Lombardi fizer, já complica demais, né. Cara, não é possível, velho. Chegou o momento dele. Arthur Flecker, Joker, Coringa da Silva. Chegou no verdinho. Pra botar no ângulo do meio. E agora tá tudo com esse goleiro aí, pô. Esse cara aí, velho. Vamos ver se ele é herói ou se ele é vilão. Jurite partiu bater. Cara, é inacreditável que o Joker vai encerrar a carreira dele sem ganhar um título, cara. Finalmente, depois de 11 anos, o cara chegou numa final, amassou essa Salernitana, velho. Se alguém disser que ele é o Kane da DC, vai ser banido. Beleza. Olha esse cara, mano. Olha esse sorriso, cara. Faz isso, não. Mas ainda sobrou um plot twist que vocês não esperavam, eu tenho certeza. Porque se na Série A o Bolonha foi o terceiro, uma campanha digníssima. A verdade é que na Champions, fase de liga, ficou em quarto. Nas oitavas, tirou o Barcelona quase tomando uma remontada, ó. Nas quartas, tirou o Mônaco. Nas semifinais, eliminou o Borussia Dortmund. E foi pra final pegar o PSG. Inacreditável. Absolute cinema se acontecer, hein. Tá aí o time do Paris. E aqui o nosso. Que já que o Bastoni não conseguiu levar a gente pra um título, vamos entrar com a capitania no homem, beleza? Seria loucura ganhar a Champions, mas pra ser louco, basta acreditar. A loucura é igual a gravidade, só precisa de um empurrãozinho. E hoje ele vai chegar pra esse time do Donnarumma aí, ó. Frio, sarcástico, sem coração e sem piedade. Cara, é o único jeito de acabar esse vídeo bem. A gente tem que ganhar isso aqui e se embora. Olha o PSG chegando. Opa! Alguém espirrou o taco, voltou pra ele. Tá impedido, 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 impedido. Não é possível, cara. Não, ah, cara, não, 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 não. Cara, o PSG tá muito apelão, as chances de eu virar esse jogo aqui são... São nulas, cara, são nulas. Cara, não tá dando pra parar o Paris, não. Vamos, goleiro! Ah, não, 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 não. Juiz, deixa passar, cara. Foi isso que ele escorregou, cara. O irmão do Bellingham escorregou, cara. O Joby Bellingham tá na rua, cara. Dois graus centígrados de amarelo, mano. Eu vou ter que recuar o nosso querido Joker aqui pra miúca, não vai ter jeito. O Bolonha é valente. O Bolonha ainda tenta. Chega os caras por aqui, o PSG vai fazer mais um. Tira a zaga, voltou, pegou meu goleiro. Vamos, vamos, que dá tempo. Quem sabe ainda é o último lance. Juriti colocou pro Gruda. Nossa, esse Gruda, a bola realmente grudou no pé dele. O cara é um fome desgraçado. Juriti esperou um pouquinho. O PSG marca muito bem. Que coisa complicada, cara. Não tem como sair, velho. Os caras marcam aqui em cima, ó. Ah, cara, poxa vida, cara. Eu não acredito que vai acabar o vídeo assim, cara. Duas finais, velho. Esse time do PSG fez um gol no comecinho do jogo apelanzasso ali, bicho. Ah, cara, puxa que partiu, cara. Puxa que partiu, cara. Ah, não, cara. Pênalti pros caras ainda, velho. Mano, que jogo desgraçado da cabeça, cara. Cara, era um encerramento perfeito pra carreira dele, pra história toda, cara. Tô com quase seis horas de gravação. Era só ganhar esse jogo, só entre aspas, né. Ah, ninguém quer ver o PSG comemorar não, cara. Para com isso aí. Olha ele de capitão dando ordem, cara. Putz, a verdade é que o jogador dele ficou meio ruinzinho, cara. Mas o Bolonha tava muito bom. Só que o PSG apelou demais, bicho. Cara, é inacreditável, mas com 32 anos ele subiu pra 89 de overall, cara. O bicho tá gigantesco, tá muito poderoso, cara. Jogando não dá pra ver, porque ele tá horrível. Mas em termos de over... E fez mais uma boa temporada, 58 jogos, 17 gols, 6 assistências. E assim se encerrou a carreira de jogador dele. Um cara que nunca atuou pelos grandes europeus. E nunca ganhou nada. Mas as ruas lembrarão. Foram duas temporadas no New York City. Duas no Racing da Argentina. Quatro no Elas Verona. E três no Bolonha. 370 jogos feitos. 107 gols marcados. 46 assistências. Mas depois do vice, nem o louco poderia continuar jogando. E vai se aposentar. Se você curte essas simulações das carreiras fictícias de jogadores e personalidades. Tem alguns vídeos aparecendo aí na tela. Você pode escolher. É só clicar e assistir. Tenho certeza que você vai gostar.